14 horas de 18 de junho de 2022, barra de retenção do Rio Jaguaribe, nos limites de Itaissaba com Aracati. Nos encontramos aqui no fundo da comunidade de Boca do Forno. Você acompanha aqui a canoa do NEM, rapaz, realizando passeios. Chega, faz seu frete com sua família e desenvolve aqui momentos felizes de alegria com todos. Estamos aqui no centro da barragem mostrando essas imagens pra você que está tão distante. Sobre a TV Canção Nova, quero dizer pra vocês que o transmissor já está no município e estamos aqui aguardando o momento certo de subir a serra. Porque estava vendo essas chuvas, poderia haver uma tempestade queimar novamente e peças não está fácil, peças analógicas, ok? Também estamos com a outra estratégia, que é um novo mecanismo para adquirirmos a TV Canção Nova, inicialmente para o centro da cidade. Por outro lado, estamos também aguardando a implantação da TV Digital, a inauguração e que a Canção Nova apresente-se na lista dos canais que prestarão serviços à nossa população para ser evangelizada com eficiência. E no momento estão com a deficiência na evangelização, ok? A saudade que a população tem da TV Canção Nova no nosso município. Se Deus quiser, dará tudo certo. Com relação às nossas águas, queremos informar a todos que está baixando na cidade de Russas. O nosso amigo Edmilson de Russas nos repassa a informação. O nosso amigo Felipe da Apamatra de Jaguaruana nos informando também a redução do volume. Luiz Lopes, também jaguaruana, nos informando da redução do volume. Na cidade de Palhano também baixa. E o Riacharaibu, que recebe as águas do Santo Antônio de Russas, juntamente pelo Rio Palhano, também estão baixando aqui no território de Itaissaba, com o Boca do Furno Aracati. Mas mesmo assim, a barragem está preparada até o final de junho. A gente percebe que até o final de junho daria para o banho. Só se houver uma situação muito fora do normal para que possa secar. O mês de junho está preparado para o banho a todos que desejarem aqui comparecer. Então, que Deus nos abençoe e que possamos colaborar com todos e tenhamos a oportunidade de termos um ano abençoado com a safra de caju e que todos vocês possam comparecer. Obrigado a todos que estão parabenizando o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a oportunidade de termos um final de semana tranquilo para que Deus possa nos abençoar com plena alegria. E que tenhamos a oportunidade de termos paz em nossas famílias e assim estarmos satisfeitos nesse final de semana. Que Deus abençoe a todos.